Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 Estou aqui já com a carga engatada, vou ver se eu faço esse vídeo aqui curtinho Sem causar danos, nos meus últimos vídeos está tudo dando bom trabalho E se a gente terminar esse aqui com um excelente Estou sempre triscando em algum carro, alguma coisa Vamos ver se a gente entrega aí No tempo bom Estamos levando comida enlatada, 33 toneladas Destino Praja É Praja Vamos ver se a gente pisa fundo aí pra terminar esse vídeo aqui rápido Pra não ficar tão longo Tchau 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 A gente tá me pegando aqui a rodovia já 19 horas e 32 minutos, falta 288 km para o destino final A gente tá me pegando aqui a rodovia já Acho que eu vou levar alguma multa Pelo esmalo Estamos aí a 100 km por hora, 101 km por hora Vamos ver se a gente entrega essa carga A gente vai pegar tempo e sem nenhum dano A gente vai pegar tempo e sem nenhum dano A gente vai pegar tempo e sem nenhum dano Fazendo a curva até bem ele, velocidade um pouco elevada Passamos ali a 90 no radar ou no radar de 90 também Não teve necessidade de... Estamos aí a 178 km do destino final Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho o modo do Peterbilt, que é o 379. Tentei instalar o 389, deu erro. Prejudicar o salve e desistir. Ele talvez não seja compatível com a versão que eu uso. Peguei ele de 12, foi de 3 sites, extrai os mesmos arquivos. Um foi, deu 83 MB se não me engano, o outro deu 130, e o outro não me lembro. Mas, um dos três funcionou. Você visualiza ele, mas na hora que você compra, dá um erro, o jogo para. Aí, preferi desistir. Mas é muito bonito, é a versão moderna do Peterbilt. Quem viu aí os vídeos anteriores, já mostrei já o Peterbilt. Até agora sem nenhuma batida, sem nenhuma barbeiragem. E aí, eu tenho o Sinbei. E aí, eu tenho o Sinbei. Estamos aí a 87, 83 para ser mais exato. Do destino final. Rua acentuadíssima aí para a direita. 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 E aí, não é muzinada para só acordar. E aí 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 Vamos lá. Estamos aí faltando 32km. Vamos lá. 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 Um abraço. Até a próxima.